Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Oi, 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 oi. Cadubaba! 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 Cadubaba, Cadubaba. Cadubaba, Cadubaba, Cadubaba. Outta sohuman siza FUCK кред trag Transklu Dev. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?